Eu sei de tudo o que se passa nessa sua vida Eu sei que assim como eu, você não está feliz Eu sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha Isso prova que esse amor tá criando raiz Em todo caso perde o medo e curte essa paixão E entra pela porta da frente do meu coração Do meu coração Do meu coração Ficar sozinho não rola, mas amor não se implora Nem se joga fora, o amor a gente conquista e não há quem desista Se o coração chora, chora com vontade de te ver Chora com saudades de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer Então fica assim, a gente se encontra em outra ocasião Na festa junina, festa de peão No bar da esquina, o mundo é tão pequeno afinal Sofre morro todo dia, viver nessa agonia que me tira a paz Um dia te levo comigo e de saudades suas eu não choro mais Quem tem amor assim distante, não tem o bastante pra sobreviver Pra todo mal da minha vida, pra curar qualquer ferida Meu remédio, o meu remédio é você Que a gente se encaixa, é a tampa, é a panela, é a chama, é a vela, é a cama, é o colchão E que o mal de quem ama é a saudade e você é a metade do meu coração Que eu sou o amor da sua vida, que eu sou água doce pra você beber E que eu quero ouvir da sua boca que você é louca por mim Como eu sou por você Como eu sou por você Como eu sou por você E que eu sou o amor da sua vida, que eu sou o amor da sua vida